Ah, falei que a gente ia estudar a Bíblia inteiro, né? Já foi um mês e ele não chegou nem na queda, mas tudo bem. Precisamos tomar o tempo que for necessário para essa prática fundamental do entendimento da fé cristã também, você entender aquilo que foi perdido em Adão, para compreender aquilo que foi recuperado em Cristo, que é chamado na Bíblia de um segundo Adão, né? Nós estamos estudando a história do primeiro Adão, Adão que é. Hoje seria o capítulo 3, justamente a tentação e a queda do homem e da mulher. Agora, o contexto, na verdade, antes de entrar no capítulo 3, você vem relacionado com aquilo que vai acontecer, vamos só recordar qual foi a ordem de Deus, quais foram as palavras de Deus para Adão e Eva, que podem antes da serpente ostentar. Então, se você for olhar o Gênesis capítulo 2, versículos 15 até 17, nós temos aqui a ordem que Deus nos deu, deu aos nossos pais. Não, devolve. Versículo 15 diz, E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Ében para o lavrar e o guardar. Nós temos uma ideia aproximada de onde que era o jardim do Ében, porque dá uma descrição do texto, porque era ali na região do Eufrates, mas nós não sabemos aonde que Adão foi formado. O texto diz que Deus criou Adão do qual a terra e plantou um jardim e colocou o homem no jardim. Então, de onde que ele tirou o homem para colocar o jardim, nós não sabemos. Mas o fato é, Adão está aqui no Ében com uma missão de trabalhar, que é lavrar e guardar o jardim. Guardar do quê? Quais eram os perigos que poderia haver no jardim de Deus? Não sei que tipo de governo que o homem deveria exercer aqui sobre os animais, basicamente, não havia outros seres humanos, e ele deveria ser responsável por manter a ordem nesse jardim. Não sei o que poderia acontecer. Nada é descrito no texto sobre as tarefas com relação a guardar o jardim que Adão tenha feito. A gente sabe que Adão nomeou os animais, mas fora isso, não sabemos muito. Mas o fato é, Deus o colocou ali para guardar o jardim e lavrar, cuidar com o jubá na terra. E no versículo 16, então, o homem foi criado com a tarefa de trabalhar. Trabalhar era importante desde o início. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui você tem uma ordem direta de Deus, e alguns gostam de chamar esse momento aqui de um pacto de Deus com Adão. Muitos teólogos colocam assim essa palavra pacto aqui, Deus fazendo um pacto com Adão, ou com aliança com Adão. Alguns outros acham que isso aqui não é um pacto, formalmente um pacto com aliança, mas isso aí, se é ou se não é, alguns acham que para ser um pacto tem que ter um símbolo, tem que ter um ritual, um formalismo que não aparece aqui, mas isso não é tão importante para nós. O fato é, Deus deu uma ordem, e você vai ver, ao longo da história bíblica, da história do mundo, Deus fazendo isso com a humanidade. E fazendo isso o quê? Pegando a humanidade e revelando alguma coisa para ela, dizendo, eu quero isso de vocês. Aqui você vê que Deus não falou para Adão, olha, você tem que crer em Jesus Cristo como seu salvador. Não fala nada disso. Não havia essa ordenança para Adão. Jesus não tinha corrido numa cruz, não vai falar, você tem que acreditar que Jesus morreu pelos seus pecados, que eu vou falar hoje para nós. Então, cada época na história do mundo, Deus dá ordens diferentes. Aqui a ordem, não, vou ver desse fruto, para mim ele não dá essa ordem. Ó, Érico, você não pode comer tal fruto, pode comer qualquer árvore, menos dessa aqui, não tem essa ordem para nós. Ela é só para Adão. Então, quando você vai vendo a Bíblia, para você entender a Bíblia, você tem que saber entender as épocas. as épocas do mundo. Nesta época, quando Deus cria o homem, o homem está em um certo estado de inocência, ele não cometeu nenhum pecado ainda, existe uma pureza do coração do homem que não existe hoje mais, porque nós já nascemos em pecado, mas Adão tem uma ordem, uma coma desse fruto, coma de qualquer outro, menos deles. É uma ordem dada universalmente, em que sentido universalmente? A toda a raça humana. Toda era um, nesse momento, né? Ou dois. Então, mas é, se você entender isso como uma aliança de Deus, é uma aliança de Deus com a humanidade. Aliança condicional. Não existe uma condição para você estar na bênção, para você ser aceito por mim, ou para você manter um relacionamento de intimidade comigo. Não coma dessa raça. Então, alguns gostam de chamar essas épocas ao longo da história do mundo de distensações, distensacionalismo. Talvez alguns já ouviram falar sobre isso. É uma forma de você entender. A Bíblia é separando a história do mundo em diversas épocas. Então, tem uma época aqui no Éden, depois da queda, até o dilúvio com a outra época, e depois da chamada de Abraão, até Moisés, e assim vai. Então, você divide para compreender melhor o texto. Deus dá novas revelações nessas épocas. Deus fala com Abraão, Ele fala, olha, está aqui, vou te dar bênçãos e tenho também certas coisas que eu gostaria que você fizesse, circuncisão, etc. Deus não mandou Adão circuncidar ninguém. Ele mandou Abraão, Ele mandou Moisés. Então, você vai vendo Deus acrescentando revelações e mandamentos ao longo da história, e, às vezes, com o passar do tempo, tem certas coisas que não valem mais. Por exemplo, hoje nós não matamos ovelhas, para adorar a Deus. Isso Ele mandou para Moisés. Para nós, Ele não mandou isso. Então, se você não souber separar as coisas, você vai fazer confusão. Na leitura bíblica, por que Ele mandou isso aqui e a gente não está praticando? Porque é outra época, ou outra dispensação. O dispensacionalismo, costuma entender, é mesmo assim, dividir a Bíblia em épocas, entender o que Deus revelou nessa época, o que que dessa época ainda está valendo hoje. Alguma coisa não está mais valendo hoje. Então, você tenta fazer esta separação para compreender o texto. Aqui, então, na dispensação da inocência, na época da inocência, onde não havia pecado ainda na humanidade, existia um mandamento não comendo essa árvore. É lógico que as pessoas vão beber e perguntam, mas então, por que Deus colocou essa árvore ali no ar? Se Ele não queria que comece, por que Ele não tira essa árvore? É um teste da fé de Adão. É um teste de fé para que Adão pudesse demonstrar por livre e espontânea vontade se ele quer obedecer a Deus ou não. Apesar de que ele não tinha natureza pecaminosa, porque Deus, quando o criou, o criou sem pecado. Mas, ele tinha uma capacidade de escolher entre obedecer e desobedecer. Nós costumamos dizer que ele tinha o livre-arbítrio pleno. O que é o livre-arbítrio pleno? O que é o livre-arbítrio? O que os irmãos entendem de livre-arbítrio? Liberdade de decisão. Liberdade, liberdade de decisão, de escolha. Quando a gente diz que Adão tinha plenamente o livre-arbítrio, e isso todos concordam, as pessoas discutem se existe livre-arbítrio, se não existe, uns creem que existe, outros não, mas todo mundo concorda, ou pelo menos basta, que Adão tinha. Por quê? O que é isso? É a capacidade de escolher entre obedecer e desobedecer, independentemente se você tem uma natureza para o mal ou não. Por exemplo, nós temos a carne. Eu tenho uma natureza pecaminosa. Então, quando eu faço, eu cometo um pecado, é porque estou dando lugar à carne. Estou cedendo a influência da carne. Se eu faço o que agrada a Deus, é porque estou dando lugar a... o Espírito. O Espírito Santo que habita em mim, certo? Agora, Adão, então, eu estou fazendo aquilo que é de acordo com a minha natureza. Pessoa sem Deus tem natureza carnal, mas não tem o Espírito Santo. Então, ele faz aquilo que a carne leva a fazer. Então, ele age conforme a sua natureza. Agora, Adão, Adão não tinha a natureza carnal como nós temos. E ele não tinha esse conflito também como crente dele do Espírito contra a carne. Então, o que ele tinha se ele não tinha a natureza carnal e a natureza espiritual? Ele era um ser num estado diferente do que sou eu e você hoje. Não consigo imaginar muito bem como é que era Adão na sua parte mental e espiritual. Tinha um corpo, tinha uma alma, um espírito, mas não tinha a morte espiritual ainda, não tinha carne, tendência para fazer mal, mas tinha uma liberdade plena que as pessoas hoje não têm, que é escolher algo independente, escolher algo certo ou errado, independente de ter essa força dentro de si, puxando para o mal ou não. ele tinha capacidade de pecar, apesar de não ter a carne. É algo que é de certa forma misterioso para nós, por que ele escolhe o pecado se ele não tinha carne? É porque ele tinha o livre-arbítrio pleno. Ele tem essa capacidade de escolher, eu vou desobedecer ou eu vou obedecer por sua própria escolha e aparentemente sem essa influência de uma força dentro de si conduzindo ele para o mal. Isso é uma discussão que eu não tenho como explicar, eu não sou o livre nessa época de Adão, talvez nem ele mesmo soubesse, por que ele escolheu o mal se ele foi feito uma criatura sem pecado? Porque tão facilmente ele e Eva caíram. Mesma coisa, vocês podem extrapolar para o diabo, por que Deus quando criou o diabo não o criou o mal? Mas por que ele então se revelou? São misquérios que nós não vamos responder bem como dar resposta para isso. O diabo também tinha o livre-arbítrio para escolher carne. É ele escolheu. Mas o fato é, foi dada essa escolha e foi dado o poder da escolha para Adão. Por isso que eu digo, nesse sentido, a nossa capacidade de escolha é diferente da capacidade de Adão. Quando eu digo que ele tinha o livre-arbítrio pleno é porque ele tomou essa decisão com base na sua pureza e mesmo assim escolheu o pecado. Nós, quando escolhemos o mal é porque cedemos à natureza carnal ou quando escolhemos o bem é porque cedemos à natureza espiritual. Então, as nossas escolhas com certeza são diferentes, a forma como nós escolhemos são diferentes da forma como Adão escolheu. A tendência para o mal e não tinha. Bom, então está aqui a ordem e tem a consequência. Você vai morrer, certamente morrerás. Dentro do morrer está a ideia de separação, está a ideia da morte física, está a ideia da morte espiritual. o que vem a ser morte espiritual? O que vem a ser morte espiritual? Na sua mente o que você pensa de morte espiritual? Porque Adão comeu no fruto, Eva comeu no fruto e o Deus diz certamente morrerás. Um dia eles morreram fisicamente, não imediatamente, mas entendemos que a morte espiritual aconteceu imediatamente. O que é morte espiritual? Alguém? Em que sentido a separação? Da presença. Comunhão. Da essência. Da essência. Mas a presença, ele veio falar com eles ainda no Éden depois da queda. Deus veio, ainda certa presença tinha. Agora, alguém falou comunhão, né? Comunhão certamente não houve, tornou-se inimigo ali. E se você pensar na parte imaterial do homem, isso é um pouco difícil de nós sabermos ao certo o que aconteceu com essa parte espiritual do homem, mas a gente pode tentar entender a coisa mais ou menos assim. Antes daquela, as coisas que o homem fazia, as decisões que ele tomava, estavam em consonância ser com a vontade de Deus. Até o momento em que ele decidiu ceder a tentação. Mas antes, ele está em comunhão plena, ele está em alegria plena, ele está no estado de gozo e paz perfeita com Deus, que é estranho ele tão facilmente abandonar ele. Estando nesse estado que nós nunca passamos, um estado sem pecado e em comunhão com Deus. E ele sofre, quando ele morre daquele fruto, sofre algo na sua parte espiritual que a partir de agora as suas tendências, as suas vontades são para a satisfação do seu corpo, do seu corpo, dos seus desejos. Então, a minha parte espiritual se interessa mais em agradar a Deus do que em ter comunhão com Deus. Desculpa, em agradar ao corpo do que em ter comunhão com Deus. Nós procuramos aquilo que agrada os nossos sentidos. ao nosso paladar, ao nosso tato, aquilo que estimula fisicamente, emocionalmente a nós. Parece que depois da queda essa é a tendência maior do ser humano, mas ainda fica, é claro, um desejo de contato espiritual, porque isso não saiu. As pessoas têm. Algumas tentam abafalar, mas naturalmente a natureza humana é se preocupar com as coisas eternas também, mas até isso foi deturpada. Então, agora o homem procura as coisas eternas, mas de acordo com a sua vontade também. Quando Deus revela alguma coisa, olha, é assim que eu quero. O homem olha aquilo, não, essa religião não quer a terra essa aqui, porque é uma religião que estimula mais aquilo que é do sentimento humano, que o faz se sentir melhor. Então, as coisas vão sendo deturpadas depois da queda, são formas de se relacionar com Deus a partir da queda, a partir do meio até da criação, é uma idolatria, é um apego às coisas materiais, às coisas visuais, às coisas da criação, adora a criatura e não o criador, segundo Paulo em Romanos capítulo 1. Então, essa é a tendência do homem depois da queda. Bom, dentro desse contexto, nós chegamos no capítulo 3, de Gênesis, e vamos ver então como é que foi a tentação. Versículo 1, ora, a serpente era mais astuta que todas as animais ou que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e essa disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis toda a árvore do jardim? Eu acho curioso o... a forma que descreve a serpente aqui, tem algumas coisas curiosas desse versículo, a primeira coisa é uma cobra falando, e Eva falando com uma cobra, isso é curioso, como é que a Eva vê uma cobra falando com ela e como se assusta, e parece que encara aqui com naturalidade, conversa, tem um bate-papo com a cobra, tem um balaão também, tem um balaão também, conversou com a jumenta, e parece que uma boa, parece que não foi salário, tem um balaão também, que é um balaão, ou então, algumas pessoas olhando isso, essa descrição do Gênesis, chegaram à conclusão de que não, isso não pode ser uma descrição real do que aconteceu, isso deve ser uma parábola, uma poesia para nos ensinar alguma coisa, uma linguagem figurada, então, inclusive, eu tenho a impressão de que a Igreja de Roma hoje trata isso como uma alegoria, que não aconteceu de verdade, eu já vi isso sendo dito na Canção Nova, na TV Canção Nova, nós cremos que a coisa aconteceu da forma como está descrita, por que nós cremos assim? Primeiro, porque, quando você está lendo a Bíblia, aquilo que o texto diz é aquilo que você recebe, a menos que o texto diga que não é assim, ou que você tem alguma indicação no texto que é possível que não seja assim, e eu não vejo essas indicações no texto de que a coisa não seja assim, eu vejo o Novo Testamento citando o Velho Testamento de maneira literal, do jeito que está, então, Deus deu a instrução, não viste isso como Moisés disse, que no princípio criou o Deus o macho e fêmea, e, portanto, que Deus uniu e não separou o homem, ele cita, Jesus cita o Gênesis do jeito que está escrito, então, eu fico com o Gênesis do jeito que está escrito, eu não vou procurar alterar o significado disso, do mesmo jeito de que Jesus é chamado o segundo Adão, se o primeiro Adão não é verdadeiro, como é que eu vou comentar o segundo Adão, né, então, por mais estranho, curioso, diferente que seja, eu vou ser obrigado a admitir, entender, aqui naquela época como não era diferente, era uma destaqueada dentro do Éden, nessa região, nesse paraíso que Deus plantou na Terra, onde ele colocou o homem, as coisas eram diferentes, as coisas ali eram diferentes, o homem tinha uma percepção, o homem era um ser diferente, não criado para morrer, mas Catarina, como é que eu falava? Eu sempre pensei que o trabalho fosse criado para castigar o homem, mas agora, agora estou vendo que o trabalho foi criado antes. Foi criado antes? Então, porque ele fala do trabalho depois da queda, né, então, alguma coisa mudou no trabalho, mas antes já tinha muito trabalho. Ah, era para cuidar, já tinha que ir. então, claro, trabalho não é a maldição, a maldição é a dificuldade do trabalho, a dor do trabalho, o cansaço, isso tudo está ligado com a queda, com a audição da queda, né, mas o trabalho em si, não. Então, você tem uma serpente falando, Adão e Eva falavam com Deus, então, isso para nós já é maravilhoso, incrível, fantástico, mas para ele, era natural. então, não adianta você tentar se colocar em comparação, ah, porque eles estão falando com a cobra, se eu visse uma cobra falando, eu ia expulsar, eu lembro dela, mas, aqui não, era uma coisa, uma ingenuidade, uma pureza de Eva, que, bom, se eu falo com Deus, aqui está o outro ser, não é igual os outros animais, percebeu, claro, os outros animais não falam, não acho que é tão falado com os bichos, mas, mas aqui tem o outro ser, que está falando comigo, olha, qual é o problema, que eu falo com Deus, aquele tempo todo, que de fato era satanás, então, ela está falando com satanás, oi? não, é engraçado, a questão do trabalho, a palavra trabalho, a origem da ideia do latim, é castigo, ah, é? é castigo, é com certeza, então está ligado com a queda, a ideia da palavra em latim, é, a ideia de castigo, então, tem o castigo ligado com o trabalho, a gente vai ver depois, mas, o trabalho em si, é injusto, você até falar, chamar o trabalho de castigo, né, oi? não, é, nessa época, não, a gente não vê que tem cada, não, é, então, se a gente vê a criança, assim, dois ali, uma ali, um pouco, a inocência dela, ela conversa com o animal, e para ela, acompanha o mal, como você, não é, ela é bem inocente, é, então, é, só que o animal responde a criança, mas o serpente respondeu, é, é, uma situação um pouco diferente, mas, tudo bem, nós temos aqui, a serpente mais astuta, que todos, por que ele menciona que a serpente é mais astuta que os animais, o que que isso tem a ver com a queda, será que a serpente enganou Eva, porque serpentes são animais astutos, cuidado com a serpente que ela é astuta, ela vai desenganar, e por isso Eva caiu, mas não era o diabo que estava aqui, não é o diabo que é astuto, é o bicho que é astuto, ou é o diabo que é astuto, extraia o jeito como a linguagem é colocada aqui, e se você for ver esses próximos reciclos, você vai ver, até as maldições, o texto mistura, a aplicação do animal, e a aplicação de santanás, as vezes ele está falando do animal, e você enganou, ele está falando do bicho, ou está falando do diabo, e na maldição, ele está maldiçando, ele está maldiçando o bicho, ou está maldiçando o diabo, as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, e aqui, se você for pensar, o diabo é astuto, e a serpente também é astuta, a serpente é um animal prudente, astuto, sagaz, então, ele se aplica de fato às duas, não que seja mal a serpente em si ser astuta, como animal, mas não é errado, inclusive Jesus falou para nós sermos astutos, como as serpentes, então, quando Deus cria a serpente originalmente, Deus criou todas as coisas boas, e viu Deus que era tudo muito bom, inclusive a serpente astuta, então, o fato da serpente ser astuta, não é necessariamente, algo ruim, só que satanás, vai usar a serpente, de maneira astuta, para o mal, então, o bicho astuto, não é pior do que os outros bichos, que não são tão astutos, mas satanás é astuto, existe uma comparação aqui, ele escolheu a serpente por quê? Por algum motivo, mas o fato é, ele usou a astúcia ou a prudência da serpente, uma forma de você traduzir isso aqui, não é a prudência, e ele assume essa forma, eu não sei se ele possuiu uma serpente, ou se ele se materializou como uma serpente, não sei, isso não é tão importante, o fato é, vai haver aqui, uma tentação por meio da serpente, e ele coloca essa pergunta, Deus disse que você não comeu de toda a árvore do jardim? Estranho, ele fala isso, o que ele fala? Até hoje eu fico pensando, por que ele pergunta, começa a conversa perguntando isso, o senhor não tem nada a ver com o que Deus falou, pode comer tudo, mas menos de uma, e aí satanás inverte a situação, ele fala, ah, não pode comer de nenhuma? a água é a resposta, logo em seguida, versículo 2, e disse a mulher a serpente, do fruto das árvores do jardim, comeremos, não é assim que não pode comer da ponte, de qualquer fruto, mas, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais, aqui, claro, o jeito como, como a Eva coloca, as palavras estão um pouquinho diferentes, do que Deus falou para Adão, Adão falou, não comer, ela acrescentou aqui, não comer, e não tocar, eu não sei se Deus falou algo mais, que não está registrado no texto, a mente, não comer, não pode tocar, ou se foi Adão que falou para a mulher, olha, não chega perto da cama, não toca nela, para proteger a mulher, talvez tenha falado, já não sabe, olha, não toque, não fica longe, não pode comer, então, não sei exatamente os detalhes, porque que Eva falou que não pode tocar também, né, mas, o fato é que ela coloca aí, essa instrução, pode tocar também. No meio do jardim, tinha duas árvores, se você for olhar, um pouquinho antes, no capítulo 2, no capítulo 9, o Senhor Deus fez prontar da terra toda a árvore agradável à vista e morro para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, mas ela falou que não pode comer da árvore que está no meio do jardim, mas a árvore que está no meio do jardim, aqui no versículo 9, é a árvore da vida, não é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e aí o resto do versículo fala, e a árvore da ciência do bem e do mal, então Deus fez várias árvores e fez duas especiais, uma no meio do jardim, que é a árvore da vida, e outra do bem e do mal, e aí a Eva fala que não pode comer da árvore que está no meio do jardim, é estranho, porque no meio do jardim está a árvore da vida, essa podia comer, então eu concluo que a árvore do conhecimento do bem e do mal, provavelmente estava ali pertinho, estava do lado ali, provavelmente, estava também no meio do jardim, e talvez por isso a árvore se aproximou da árvore errada, porque tinha as duas ali, talvez ela foi pensando em comer a árvore da vida, e depois ela viu ali uma árvore com uma fruta bonita, e uma serpente falando com ela, aí chamou, curiosidade, atraiu para aquela outra árvore, e aí a serpente continua e fala, versículo 4 do capítulo 3, Então, a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, está aqui o pai da mentira, a primeira mentira que aparece no mundo, talvez de algo tenha mentido lá no céu, para seduzir anjos para a rebelião dele, mas aqui, pelo menos na terra, nós temos uma primeira mentira, certamente não morrereis, E, por quê? Deus sabe que no dia em que dele comer, diz, se abrirão os nossos olhos e sereis, como Deus, sabendo o bem e o mal, sabendo o bem e o mal. Um pouco difícil entender, por que isso atraiu, o saber, o bem e o mal, atraiu tanto a Eva? Claro, o ser como Deus foi a curiosidade, lembra? Olha, Deus sabe coisas que eu não sei, Ele colocou uma árvore aqui, com coisas poderosas, tem um conhecimento que eu não tenho, que Deus tem, que eu gostaria de ter. Esse conhecimento atraiu, Eva, eu quero conhecimento, mas eu quero ser como Deus. Lembra que a tentação do diabo, qual foi? Quando o diabo caiu? Qual foi a tentação do diabo? O que que derrubou? Queria ser igual a Deus. Queria ser como Deus. Satanás queria ser como Deus. E por isso ele caiu. E aí ele oferece a mesma coisa para a Eva. Você não quer ser como Deus. Fácil. Tem uma árvore aqui. Só com medo. Mas se eu comer, eu vou morrer. Ah, não está. É mentira de Deus. Mas o Deus não mentirou isso aqui. É mentira dele. É que ele está com medo de você ser como um rei conhecedor. Às vezes, essa tentação se apresenta nos dias de hoje também. As pessoas olham para o cristianismo como se fosse uma religião de proibições em que Deus não quer que você se divirta. Deus não quer que você experimente coisas gostosas na sua vida. Então, ele te proibiu. Ele não quer a sua liberdade. Ele não quer a sua felicidade. É isso que Satanás está falando para a Eva. Olha, ele sabe que é bom, mas ele não quer que você tenha isso. Ele tem uma insegurança. Deus está inseguro. Ele tem medo que você vai ficar independente dele. Porque agora você vai saber o bem e o mal. Então, o diabo oferece isso para as pessoas ainda hoje. Olha, não fique escravo daquela religião que diz o que você tem que fazer e que você não pode fazer aquilo que você tem vontade. Olha como é gostoso. O meu pão vai te dar uma liberdade. Então, a tentação é a mesma. É essa, aquilo que que ele conhece. Eu não conheço ninguém que tenha seguido fielmente ou de coração o cristianismo e que tenha de fato se arrependido. o cristão verdadeiro aquele que seguiu a Deus a vida inteira. Por exemplo, eu não conheço gente que crê em Deus, na palavra de Deus e que casou virgem e que se arrependeu de ter casado virgem. Se você conhece, alguém não conhece. Ah, eu não devia ter casado virgem. Eu não conheço. Eu desculpo mais. As pessoas oferecem olha aqui, olha gostoso e tal, experimenta esse, experimenta aquele antes de casar. Eu conheço gente que se arrependeu de não ter casado virgem. Isso eu não conheço. Mas que se arrependeu que ama a Deus e que casou virgem. Ah, eu devia ter que casado virgem. Eu não conheço. Então, as pessoas têm uma ideia de que se você seguir do jeito que está no livro vai ser ruim. Mas não, Deus não está interessado em que você não tenha prazer. Ele está interessado em que você tenha mais. Só que o mais e o melhor e o prazer sem culpa e o gostoso que mantém a comunhão com Deus e com a esposa e que dá confiança para o resto da sua vida é o caminho mais estreito que Deus propôs. Só que esse caminho não bate com o pensamento do mundo que é influenciado pela serpente. Olha, o gostoso, o bom, o legal é quando está tudo livre. Você pode fazer o que der vontade. Quando você faz o que der vontade as consequências são parecidas com o que acontece no Éden. Então, você vai lá no versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido e ele comeu com ela. Aqui, se você para para perceber, nós temos nessa tentação aquilo que a gente pode chamar da quinta essência da tentação. É a tentação perfeita. Ela resume aquilo que você imagina de uma tentação forte mesmo. É isso aqui. Por que você tem a árvore que é boa para se comer? Ela é gostosa, ela é bonita, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Então, parece que ela vai me dar prazer, ela é gostosa, ela é bonita, ela liberta e ela me faz me sentir mais poderoso. Me sentir. Tem tudo aqui. Essa é a oferta. como cristão, as vezes a gente tem a medida pela vida das pessoas que se converteu a problemas na família, financeiro, tudo que não teve problema. Mas a gente tem pessoas que ainda tem muita coisa, mas não tem Deus. Como a gente estava vendo em uma entrevista de exorcição de futebol. Ele teve tudo. Foi campeão mundial, formou um, casa em Mônaco, um filho com saúde e tal. Aí, a vez que ele caiu, já deu um filho dele pequeno e tal. E ele foi para o hospital. Ele estava bem ali, ainda estava salvo, estava tranquilo. Aí, chegou um amigo dele, estava com um amigo, aí ele foi falar, que isso, dá exorcição para mim? Estou morrendo, está bem e tal. Aí, ele disse que ele é a primeira vez que ele teve a... em tantos anos de vida, Fórmula 1, em vários lugares, foi a primeira vez que ele teve contato com a Palavra de Deus. Ele nunca tinha tido. É impressionante. É impressionante. Ele vive a vida inteira sem ter nenhum contato. Não. Uma pessoa fala de Deus para ele, da minha Bíblia para ele, porque ele ouvia falar de Deus. Ah, mas para ele, Deus, ele não conhecia. Ele disse que essa pessoa, através da vida, leu o livro para ele, aí disse que os olhos quando eles se abriram e tal, ele estava dando essa entrevista para a gente, a gente tentava cortar ele, porque ele é de novo, não, não, mas deixa eu falar de Deus, Deus é maravilhoso, não sei o que, ele era tentando cortar ele, e ele, tipo, o cara tem muita moral, ela não conseguia. E ele falando que, às vezes, a gente tem vergonha de chegar na pessoa que é bem-sucedida, que tem uma condição de vida muito boa, a gente acha que a Bíblia é só para quem, tá, é pobre, tá, mas a pessoa está pisando tanto quanto aquela outra aqui. Sim, claro. Entendeu? A autoconfiança dos químicos dificulta eles aceitarem, claro, é um fato bíblico também, mas a necessidade é a mesma e muitos se convertem também. Então, você tem aqui essas coisas sendo apresentadas. É o que você vai ter nas tentações de hoje, tentações para fornicação, para adultério, alguma coisa assim, é isso, né, é gostosa, é bonita, dá uma sensação de liberdade e de poder. Ah, o vício, a bebida, alguns desses elementos vão estar presentes, né, a sensação do prazer, a sensação da liberdade e depois, já lembro, e a sensação do poder e de domínio sobre outros, talvez. A mesma coisa que você tem no jogo, no jogo, em geral, é um ambiente bonito, é gostoso jogar, sensações você tem e você tem uma sensação de poder que eu posso e que eu vou ganhar, que eu vou conquistar. então, esses elementos que aparecem aqui no L e aparecem em outras tentações. nesse jogo. É a sua fragilidade. claro, as vezes ele tenta aqui, tenta ali, mas ele, na época, ele foi em cheio, acertou na primeira. Até descobriu o que eu. E, geralmente, é a área que você está com a guarda mais baixa, porque nós percebemos alguns dos nossos problemas. Ah, eu tenho problema com essa área, então você se cuida mais, talvez você descuida da outra, você não sabia que você tinha problema, né? O importante é você estar se sondando para saber quais são as suas fraquezas, se colocando diante de Deus sempre e não achando que está imune a essas quedas e tentações. O resultado de ceder à tentação, geralmente, vai ser o oposto do que foi oferecido. Se foi oferecido a beleza, o prazer, a liberdade e o poder, geralmente, a consequência é ao contrário aos olhos de Deus. É feio, você vai ser o teu gosto amargo, se você teme a Deus, minimamente, se você sai da tentação, você vai se sentir assim, feio, amargo, derrotado e escravizado. É tudo ao contrário, tudo ao contrário, não é verdade. Mas a coisa é oferecida de um jeito que te dá essa liberdade, né? O mundo prega libertinagem como se fosse a verdadeira liberdade, mas a verdadeira liberdade é se submeter à instrução de Deus, porque Deus deu a instrução sabendo o que estava fazendo. Não é para te dar uma vida pior, é para te dar uma vida melhor, ele sabe. Quando você segue a minha palavra, você é mais feliz. Então é por isso que eu dou essa palavra. A liberdade te traz muita responsabilidade. É. Muito. Exato. E aí está aí, versículo 6, ela corre e aí ela passa a ser a tentadora. Uma vez que a preu, se os seus olhos... E aí os seus olhos ainda não abriram aparentemente. É só depois que o homem come que eles têm uma... Eles caem em si coletivamente. Mas por enquanto ela está num estado de soberba, talvez, e de achar que ele descobriu uma coisa maravilhosa. Estou me sentindo ótima e vou oferecer para o meu marido. E aí ela age como a serpente agiu nela, ela agora está agindo no marido. ela é a tentadora, a gente de satanás na vida de Adão. Isso é um fato aqui. E o marido simplesmente come. Não se diz nada a respeito do marido, não titubeou, não teve conversa, não vacilou para comer, ele foi lá e comeu. Impressionante como ele cai rápido. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de fogueira e fizeram para si aventais. É estranho essa situação. Adão, de fato, ele amou mais Eva do que Deus. Essa é a minha conclusão. Ele ama mais Eva do que Deus. Eu quero perder Eva. Deus disse uma coisa, mas a Eva disse outra. se eu for com Deus agora eu vou perder a Eva. Então ele escolhe, a Bíblia não diz que tudo isso está passando na cabeça do Andão, mas eu imagino que seja algo assim. Ele escolhe a Eva. Que a Eva não foi enganada. Sim. Mas que a não foi enganada. Então ele vai com o seguinte. foi enganado. É. Ele não foi enganado. Qual foi o engano da Eva? Onde que ela se enganou? O que a serpente fez que enganou ela? Qual foi o engano? que ela ia ser igual a Deus. É. E que não ia morrer. Duas coisas, né? Duas coisas que a serpente enganou. Você não vai morrer e você vai ser como Deus. Um aspecto como Deus parecido é vai entender o que é mal. Sim. Mas Deus entende de uma maneira que você não entende. Ele entende com perfeição e ele não cai. Você agora percebe o mal mas você cai. Então você não é como Deus. Nem isso ela acertou. Então ela foi enganada. Adão não. Adão não pensa talvez que ah, eu vou ser como Deus ah, eu não vou morrer. Bom, talvez ele olhou para Eva e ela não está morta, né? Não sei. Adão não morre mesmo, né? Mas o fato é o texto a Paula é bem clara em dizer que Adão não foi enganado. Não foi na conversa que ele foi levado da Eva. eu entendo que é mais e sabe que é errado só que ele opta por seguir Eva em vez de seguir Deus. Eu acho até que ele deveria ter repreendido Eva e não ter ido. É claro. Lógico. Não é louco. É, então. Vai voltar. Então, é a falta a falta da fé em Deus é a falta de confiar antes de descansar em Deus. Quando a coisa aperta e a situação parece que não tem jeito você não confia que Deus pode dar um jeito. Então, você dá um jeito. Eu vou ficar sozinho de novo sem Eva? Então, eu não vou com Eva. Eu mesmo fico com Eva. As pessoas precisam confiar em Deus. Às vezes, você tem um problema na família. Se eu aceitar Jesus eu vou ser estudos da minha casa? Não sei. Eu não vou perder o meu com a minha família? Então, você ama mais a família do que Deus e você não aceita Jesus. Você é de outra religião. Então, para manter a comunhão com a sua casa você perde a comunhão com Deus, com o Criador. Você tenta dar um jeito. Ou então, eu vou depois eu converso com Deus. Não sei. Agora eu vou fazer isso. Você tenta dar o seu jeito. Para Deus não ter o seu jeito. É igual lá no bloco de casa que eu venho na frente de casa se ele sai e chega a 3 horas ou 4 horas da manhã está bom. Mas quando ele vem para a igreja comigo eu posso. Deixa o pé e ele não tem o que ele. É uma situação complicada. É uma situação bastante complicada. Então, mas é assim. É assim que Adão age. E você tem aqui um relato do fracasso do homem na primeira dispensação. Qual é a primeira dispensação? é da inocência. Deus criou o homem e dá uma ordem para o homem para manter a comunhão. E o homem quer essa. Então, é um fracasso de toda a humanidade. 100% da humanidade fracassou na primeira dispensação. Nessa queda versículo 7 Então, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cruzeram folhas de figueira e fizeram para se aventar. Eu não vou conseguir explicar muito sobre esse versículo 7 o que significa perceberam que estavam nus e por que que isso causou uma vergonha deles. Se só tinha eles ali, eles estavam com vergonha provavelmente de Deus e você fica pensando assim mas anotez estão no desenhado. No desenhado, eles tentaram descobrir, tiveram vergonha de Deus. Mas, uma criança que nasce nasce nua não tem vergonha ou os índios estão nus na floresta aparentemente não tem vergonha. Algumas criam se cobrem e outras não se cobrem. Então, esses aí não são descendentes de adão, não tem o sentimento da vergonha. Eu não sei exatamente como pensa o índio. Eu nasci numa tribo de aborígenes mas eu li muito cedo para casa. Eu até deveria conversar com meu pai sobre isso. Como é que o índio pensa a respeito disso? Porque são luzes. Aborígenes são os nativos da Papua Nova Guiné. Então, é uma situação que eu deveria conversar mais com meu pai sobre isso. O que o missionário fala? A gente sabe que quando o índio se converte eles se trajam. Eles trocam as luzes. Eles não ficam andando luz por aí. Eles se cobrem. Por quê? Uma das primeiras coisas que o missionário conta para o índio é a história da minha época. A queda, olha, está aqui, cobriu. Aí o índio já sente vergonha. Então, eles se cobrem. Mas e a natureza antes disso? Eles não tinham um sentimento de vergonha. Eles se acostumam assim. Eles se acostumam. Está todo mundo assim. Não quer dizer que não haja sensualidade neles. Ah, nas suas danças, nas suas festas, muitas vezes desperta sensualidade. Mas é o costume. Então, continua. Mas, de fato, houve uma vergonha. Estou nu. Deus vai dizer que estou nu. Mas Deus sempre viu que você estava nu. Mas agora ele tem um sentimento de vergonha. E aqui está o um fracasso. O lugar da primeira dispensação. A rebelião inicial deu lugar a um sentimento de culpa, de pequenês e de medo. Mas não houve confissão e arrependimento. Existe medo, vergonha, culpa. Então, antes a Eva comeu, estava se achando o máximo. Quando Adão come também, de repente, em algum momento, caiu a ficha. Abriu os olhos. parece que Deus planejou quando os dois juntos começam a ir e perceberam. Fizeram. Eles se sentiram. Alguma coisa mudou dentro deles. E aí, eles estão nesse estado de medo, de vergonha diante de Deus. Mas não há um arrependimento. Pela própria conversa que eles vão ter com Deus logo em seguida, você percebe? Não há arrependimento. mas, vamos seguir. Versículo 9, 8. Ouviram a voz do Senhor Deus que passearam o jardim pela viração do dia e escondeu-se Adão e sua mulher na presença do Senhor Deus e que ela estava no jardim e chamou o Senhor Deus a Adão e disse Onde estás? O que é que pergunta? Deus não sabe onde ele está. Ele só queria uma reação. Deus queria uma reação do homem. Onde ele vai? O que é que Adão vai falar? Ele sabe o que ele vai falar. Ele quer iniciar essa conversa com Adão. Versículo 10. E ele disse Ouvi a tua voz soar no jardim e temi porque estava nu e escondi-me. E Deus disse Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comeces? Então disse Adão A mulher que me desse tua companheira me deu a da árvore e comi. Bom, aí ele vai começar a apontar para ela para a serpente tentando você vê que não há arrependimento. Primeiro ele não fala o meu assalto está escondido estava nu então escondido não falou é uma criança não fala não se esconde se disfarça ele fala metade do que aconteceu não fala o resto então está aí uma criança que fez como se fosse uma criança que fez arte tentando enganar o pai na sua ingenuidade e não achar que ele ia enganar a Deus mas você tem um estado de covardia de apontar a culpa para a mulher e de certa maneira se fechando com Deus também não é? O Senhor me deu essa mulher não podia dar outro não é ela aquilo a mulher de tudo porque ele inclui o nome de Deus na reclamação porque a mulher me tentou falar a mulher de tudo me deste foi minha culpa ninguém assume a culpa ninguém assume a culpa ninguém assume a culpa professor eu tenho uma curiosidade aqui nesse pedacinho aqui eu tenho a impressão de que eles viam Deus cara a cara para os pecados sim será que não? não, eu creio sim eu creio sim pela forma que o contexto descreve ele estava andando ali sabe que Deus deu a ordem para o Adão não comer então com certeza teve uma relação ele deu ordens imagina que foi pessoalmente era só isso a dúvida da irmã? ou mais alguma coisa? não, porque nós temos um que fala nem mesmo Adão chegou a ver antes de pecar talvez não esteja muito preciso talvez não esteja muito preciso eu lembro do dia mas antes de pecar eu creio que ele já já havia podia também essa sua voz de Deus podia mas não é assim o motivo para eu afirmar que Adão não viu Deus antes de pecar como o Ian diz então eu acho que o nosso tempo se voltou alguém tem mais uma pergunta ou um comentário então fica para semana que vem eu passo a palavra para você eu passo a passo eu passo a passo